Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o canal Jurandio Motos, olha só, XRE morrendo, apagando à toa e com dificuldade de pegar, pessoal. O que é que pode ser isso? Se a sua XRE tá assim, vamos logo para o teste de cabiçote trincado, pessoal. Ah, Jurandio, não pode ser outra coisa? Pode ser sim, pode ser bomba de combustível fraca, algum dos sensores com defeito, certo? Acionadores, algum sensor de acionadores com defeito, ou bico sujo, alguma coisinha do tipo assim. Mas nesse caso aqui, pessoal, vamos testar logo aqui, ó, aqui a velinha aqui, ó, tá vendo a bendita velinha aqui, ó? Se você colocou sabão com água e com detergente e ela espumou, meu amigo, ó, é fatality, meu amigo, é cabiçotezão trincado, certo? Essa daqui é um XRE 2015, por mais que a galera diz que ele foi resolvido, né, explodemos em 2015, vela fina, as paredes mais grossas, mas mesmo assim a gente sabe que ela trinca ainda, mesmo assim, né? Rapaziada, pra quem tá chegando agora no canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canalzão Júlia de Motos, tudo sobre o modo que você encontra aqui, pra quem não me conhece, Jurandio sou eu, viu? Muito bem, prazer, mecânico. E, rapaziada, é o seguinte, XRE morrendo, apagando a tua, às vezes você dá na partida, ela dá um trabalhinho pra pegar, e às vezes quando pega, se você folgar um pouco o acelerador, ela morre. Exatamente, pode ser bomba de combustível fraca, cabiçotezão trincado, olha só o teste que você vai descobrir. Essa daqui tá exatamente morrendo à toa, quando vai botar pra pegar, dá maior dificuldade, certo? Bora nós aqui, ó, tô com um vidrinho aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a vela fica logo aqui, e vocês vão tirar o cachimbo dela aqui, ó, esse é o cachimbo, que ele fica aqui, ó, fica exatamente desse jeito. Você tirou o cachimbo, certo? Vê se a vela não tá frouxa, certo? Porque se ela estiver frouxa, ela pode escumar também, pode fazer espuma, certo? Mas se não estiver frouxa, essa daqui já tá coxadinha direitinho, olha só. Bora botar a água com detergente, tá aqui, ó, a águazinha com detergente. Primeiro, bora botar ela pra pegar, ó, ela já dá dificuldade pra pegar aqui, ó, olha só. Olha só a dificuldade. Aí, tem que puxar acelerador pra ela pegar, ó. Pegou. E a bateria tá começando a ficar descarregada, porque de tanta pessoa tentar. Bora aqui. Olha lá. Liga aí de novo, olha lá. Olha aí, rapaziada. Espumando, ó. Deixa eu acelerar mais um pouquinho. Acelera mais um pouquinho. Morreu, pessoal, viu? Olha só, ela tá espumando, ó. Quando ela desliga, a espuma para de borbulhar. Quando liga ela novamente, olha aí. A borbulha subindo, ó. Prontinho. Olha aí, pessoal. Fogou o acelerador, ela morre na hora. Então, cabiçotezão trincado, pessoal. A famosa trinca-cabiçote. Não tem pra onde, né, pessoal? Essa daqui é uma moto excelente, pessoal. A trezentona, mas tem esse defeitozinho do cabiçote trincar. Certo? Essa daqui, por sinal, tá um pouco sofrida, né? Mas, mesmo assim, pra idade é bem nova. Não é tão velha, não. Essa daqui é uma 2015. 2015 já era pra ter sido resolvida esse problema. Fizeram, né, algumas mudanças, que foi a alteração da vela. Colocaram a vela mais fina, aumentando mais a grossura das barreiras. Pra ver se não aconteceria, mas mesmo assim acontece. Foi o caso dessa daqui, né, rapaziada? Se a sua esteja assim, torça pra quem não esteja. Peço a Deus que não esteja. Porque se tiver a solução, pessoal, tem muita retífrica que faz um serviço bacana, bonito, filé. Mas, eu mesmo, particularmente, eu recomendo um novo, pessoal. Te sinceramente recomendo um novo. Por quê? Essa moto já pode ter sido muito sofrida. O cabiçote já pode ter sido dado reparo várias vezes. Aí você vai fazer mais outro reparo em cima de outro. Não compensa tanto, não, pessoal. Coloca um novozão aí. Coloca aí o da 2021. Se fica filézão, acaba o problema aí. Que 2021 a galera disse que realmente resolveu de vez. Não sei. Nunca testei. Mas aí, se você achou aí que realmente resolveu. Se você já ouviu falar. Deixa aí nos comentários aí. Se você tem uma dessas. O que você achou? O que você pesquisou? O que vocês acham dessa solução aí que a Honda deu? Sobre esse cabiçote já na 2021. Sinceramente, a gente só vai acreditar daqui a uns 2, 4 anos, né? Mais ou menos. Quando a gente vê o reflexo do pessoal andando nela. E os problemazinhos aparecendo. Infelizmente, é um motozão muito bom. Potente. Filezão. Arrancada primeira. Potentizão. Ele tem uma força bruta mesmo. Mas, infelizmente, tem esse problemazinho. Rapaziada, muito obrigado. Ficou até o finalzinho, ó. Deixa aquele joinha. Aquele likezinho. Aquele dedão, ó. Com o sinal de positivo, viu, rapaz? Sério. Se inscreva também se você não for inscrito. E deixa aquele sininho ativado. E compartilha aí com a galera. Valeu!